Em Governador Valadares, na manhã desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros realizou um simulado de incêndio e outras situações de risco, sabe onde? Na UPA, a unidade de pronto atendimento. As sirenes anunciam o perigo, mas dessa vez foi um alerta para o início de um simulado. Por ter personagens do dia a dia de trabalho, a imagem passa a impressão de realidade. Na manhã desta quarta-feira, o 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros, em Governador Valadares, realizou um simulado de incêndio e outras situações de risco, como queda de barranco e resgate de vítimas. Todo esse trabalho será realizado com os brigadistas da própria instituição. O Corpo de Bombeiros, neste momento, estará apenas como coadjuvante, apenas participando, ajudando eles, auxiliando eles. Numa situação real, logicamente, que o bombeiro estaria atuando mais ativamente. Mas a finalidade aqui é que nós também estamos verificando que aquilo que foi ensinado, porque antes desse simulado, foi feito um treinamento com os funcionários aqui. Um treinamento de primeiros socorros, um treinamento de combate a incêndio. E aqui, digamos assim, seria uma espécie até de uma avaliação. Não é uma avaliação, mas como se fosse uma espécie de avaliação, para a gente estar verificando tudo aquilo que eles aprenderam que está sendo colocado em prática. O tenente conta que o simulado é uma oportunidade de certificar a eficácia dos treinamentos dos brigadistas da unidade hospitalar e manter o alerta dos funcionários, se necessário a ocasião. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos mandamentos do socorrista é manter a calma nestas situações. O primeiro mandamento é um dos principais, manter a calma. Então, nós vamos estar avaliando aqui essa situação. Os funcionários, neste momento, estão todos nos seus setores, estão trabalhando normalmente. Então, será acionado um alarme, na qual eles estarão todos deslocando ao ponto de encontro e logo em seguida estarão verificando onde estão as vítimas. Só para você ter ideia, eles não sabem onde é que as vítimas estão. Eles vão ter que procurar através dos gritos, através da fumaça. Nós vamos fazer aqui um simulado com fumaça, não é fumaça tóxica, é um simulado realmente. Então, a gente vai estar agrupando todos esses brigadistas e, assim sendo, nós vamos estar avaliando eles com relação aos ensinamentos que foram dados durante a semana. Na ação de queda de barranco, os bombeiros utilizaram cães de busca, que participaram da localização da vítima. Oportunidade dos colaboradores conhecerem o comportamento do animal, treinado para atuar em calamidades. Esse simulado está acontecendo em todo o estado de Minas Gerais. Ele é chamado de rota de fuga, na qual todas as cidades que têm a corporação do corpo de bombeiros estarão realizando isso em uma UPA, em uma unidade de pronto-atendimento. Onde nós teremos uma evacuação aqui com vítimas, nós teremos aqui uma simulação de princípio de incêndio, inclusive nós até acrescentamos um possível desabamento, na qual também estaremos empenhando os nossos cães para a procura dessa vítima. O último simulado nesta unidade de pronto-atendimento foi em 2022. Participaram deste treinamento mais de 30 funcionários. O simulado durou cerca de uma hora. Mais de 10 bombeiros militares foram empenhados para o treinamento. Vanessa Neiva, coordenadora do SESMIT, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, destacou a importância do simulado para os colaboradores. É muito importante nós termos essa capacitação com os nossos colaboradores, termos esses simulados, porque precisamos ter todos preparados em casos de catástrofes, desabamentos, visto que a unidade hospitalar tem as peculiaridades, pacientes graves, de difícil locomoção, então é importante a gente estar preparado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.